Gente, a gente deu um pulinho aqui nas americanas, né, pra pegar a fralda E aí a gente soltou lá fora e teve que entrar correndo desesperada Por quê? Porque tava chovendo, né? E aí já sabe, né, que eu desastrada, toda molhada e a sandália ficou e eu vim Tem que respeitar, Thaís, que eu tenho que respeitar Tá doido pra ter outro, né, mãe? É ruim, viu? Tem que respeitar, Thaís, que eu tenho que respeitar Sempre Thaís, sempre Thaís perdendo os carrinhos da rabo Se é no mercado, você faz a mesma coisa Meu Deus, aqui também você faz a mesma coisa e ainda fica me gritando Tá rindo do que, Thaís? Você é todo idiota, né? Eu pensei que era uma atriz, né? Laudox, que o quê? Laudox Laudox E o alimento aí é bom, queridinha? Adriana Cavalcante, é você, meu amor? Adriana Cavalcante Tem que me respeitar, tá? É sobre isso, assim, o alimento tá de quanto aqui, queridinha? Não, você é granfina? Granfina, pergunta preço Pergunta preço, sim Porque eu tô na mal esses tempos Tá o quê? E você, né? Que trabalha aqui, né? Você vai lá? Olha que rapaz grande, velho Que coisa, aí é Hoje, eu tenho que ensinar Hoje A gente chega de favela por hoje Sim, você quer que a gente vá pra onde? Pra varanda ou o quê? Você quer que a gente vá pra varanda? Varanda é melhor, varanda É o lugar mais granfino que tem, né? Longe dessas pessoas Longe de tudo Vou ensinar se é granfina como eu, tá? Você vai tomando esse lugar Agora, pra você te dizer A gente vai sentar mesmo A gente tá garotando na mesa Você tem que ficar quietinho Porque aqui é um lugar de gente rico Granfina, com tudo a você Entendeu? Então tem que ficar quietinho Eu vou respeitar, assim Tem que me respeitar, né? Eu vou respeitar o restaurante Tá bom, bora Tchau, filho Ok, hein? Você trabalha aqui mesmo, né? Agora é Com o rapazinho Eu não quero saber Tem até negóis Eu amo o negão Que coisa, hein? Que dia a gente vai trabalhar aqui E fazer comida, hein? Guel Tem que ser uma pessoa granfina Mas eu sou fino Pra eu curar a ousadia E ser desgranfina Não, não é Esse granfina É Salsicha É salsicha, é? Bora ver É a história desse visto aí Você tem algo grande Eu parei de enganar Esse negócio é bom, né? Olha o que é que tá olhando, queridinha Gêmeo, tá? Vou te levar pra casa Sabe mais ou menos Que eu como pouco Não é, Lias? Não é, Matheus? Gente, eu como pouco Olha só Bem arrumadinho E super indico, tá? Que a granfinidade Vem com biel Tá? E um E um Querida Querida